E aqui nós temos uma coisa muito interessante, após reajuste de mangás e quadrinhos da Panini ficarão mais caros a partir de 2024, e aí o cara botou aqui, cara eu tô muito arrependido, um mangá do Jojo quase 50 reais cara, e ainda tem quem acredita naquela lorota da primeira dama de que o imposto é para a editora e não para o consumidor, eu tô tão arrependido, nunca imaginei que esse governo fosse colocar imposto em basicamente tudo. Ah, é sério mesmo Alexandre Carlos? É sério mesmo que você não achava que isso iria acontecer? É sério mesmo que você não achava que isso iria acontecer? E agora, deixo aqui em aberto, já fiz um vídeo no passado falando dessa editora linda e maravilhosa? Já fiz um vídeo falando dessa editora linda e maravilhosa no passado, né, eu acho que eu botei a editora socialista, acho que foi assim, né, onde eles pegaram aqui os três proprietários da editora, né, que eu tenho alguns gibis deles, né, como vocês podem ver aqui, né, e eles fizeram, quando Paulo Guedes falou que por... Ele fez uma entrevista e ele comentou assim, por que livros não pagam impostos e não sei o que pagam impostos? Nós precisamos mexer nisso aí, né, deixar todo mundo na mesma carga tributária, para ser mais fácil de fazer os impostos. Cara, esses três malucos aqui, esses três malucos sentarem na cadeirinha, irmão, e começaram a falar, eu não acredito nesse governo, esse governo vai taxar os livros, vai taxar os impostos, vai taxar não sei o que lá, vai taxar o Diaba 4, eu não acredito que esse governo do nazista, fascista, estuprador de girafas vai fazer isso com a gente. Hã? E agora? Será que agora eles vão fazer? Agora eu pergunto pra vocês, esses três caras aqui vão fazer um vídeo falando disso aqui? Esses três caras aqui vão fazer um vídeo falando sobre o reajuste agora nos mangás e nos livros e nos jibis? Será que eles vão sentar lá os três com aquela cara lavada e falar assim, eu não acredito nesse governo, eu não votei nesse cara, será que eles vão fazer isso? Será que... ou talvez os donos do Pipoca e Nankin talvez viraram anarcocapitalistas também, talvez aprenderam que o Estado é o nosso maior inimigo, tomara que eles tenham aprendido isso. Mas queria ver muito bem a carinha deles, eu não acompanhei eles faz um certo período de tempo, não compro mais os produtos deles, desde aquela... a alegação deles lá. Porque eles falaram que com o Bolsonaro ia taxar os livros, Bolsonaro não taxou os livros, não mexeu em nada no mercado deles, mas mesmo assim o vídeo deles está no ar até hoje. Será que agora eles vão fazer um vídeo criticando o governo do amor? Será que eles vão fazer? Provavelmente não, né? Após reunião no Planalto, o governo evita falar em mudança da meta fiscal e diz que esforço é para ampliar a arrecadação. Então olha só galera, a meta do governo não é melhorar a educação, não é diminuir os assaltos, não é melhorar a saúde, é ampliar a arrecadação. E eles chamam a arrecadação, eu adoro como o governo usa semântica freestyle. As palavras na boca do governo nunca tem o sentido literal da coisa. É sempre assim, não é roubar dinheiro da classe produtiva para entregar para a classe improdutiva, é arrecadação. Precisamos aumentar a arrecadação. Então notem que a meta do governo não é melhorar para vocês, não é melhorar nada para vocês. A meta do governo é única e exclusivamente roubar mais dinheiro de vocês para dar dinheiro para parasitas que não produzem porra nenhuma para a sociedade, cara. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Câmara aprova aumento de penas para furto, roubo e latrocínio. PT votou contra. É óbvio que PT ia votar contra, né? Porque as penas é assim, eu saio aqui de casa hoje, eu pego uma arma, dou um tiro na cabeça de alguém, aí eu chego lá na hora da votação, beleza. André, você pegou 16 anos de cadeia. Você é branco? 8 anos. Réu primário? 4 anos. Bom comportamento? 2 anos. Ah, não sei o que lá, 1 ano e 2 meses. Se eu der um tiro na cara de uma pessoa na rua hoje, eu pego menos cadeia do que pessoas que estavam aí com a bandeira do Brasil colocada como sendo uma capa de super-herói e aí lutando a favor aí de uma democracia aberta e livre para todos. Não, é esses caras que realmente são os bandidos, tá? Vamos lá, só para finalizar aqui. Aula de antissemitismo em Porto Alegre. O caso do professor que destilou preconceito em sala de aula defendendo ações do Hamas é mais grave do que se pode imaginar, tá? Ele é reincidente. Há 5 anos ele já foi denunciado por dizer que judeus causam problemas por onde passam. Os fatos aconteceram no Colégio Anchieta, um dos mais tradicionais da cidade, que de Porto Alegre, pertinho aqui de casa. Quantas vezes mais ele precisa repetir a sua aula de ódio contra judeus para que a escola o demita? A informação que circula é que ele foi suspenso de suas atividades. Não basta. A demissão é a única correção possível pela instituição ao caso. A aula foi gravada por uma das alunas e para piorar ainda, ainda mais, a menina está sofrendo perseguição por ter exposto o professor, né? Isso é aquele caso daquele professor que estava falando lá que o problema do mundo são os judeus, o problema do mundo é isso, o problema do mundo nunca é o Estado roubando dinheiro, mais de 50% de tudo que você produz, come, cheira ou sente, né? E para finalizar o nosso Faz o L News de hoje, obviamente, o nosso impostômetro lindo e maravilhoso, com 2 trilhões 535 bilhões aqui de dinheiro extraído da classe produtiva para entregar na mão da classe improdutiva da sociedade. Faz o L que só passou 10 meses. Começou agora o 11º mês, faltam 3 anos, 1 mês e mais 2 meses. Falta 3 anos e 2 meses ainda para a gente, talvez, muito talvez, ter uma pequena chance, né? Mas até lá, muita coisa pode piorar ainda, né? Vamos ver o que vai acontecer até lá. Obrigado a todos, deixa o like, deixa o comentário aí. Vamos indo nessa, valeu e tchau, tchau!